É, mas acontece, então mais um teste Foi dado, tá, dado o recado Um novo legado Tu tens a deixar, então tem que somar E sempre acrescentar na vida do irmão Em comunhão eu sigo em frente Grande boa semente, evolução é uma crescente Não deixarás pra trás quem um dia te ajudou Pois como aqui já esboa As lembras se deixou Fala galera, eu sou a Flávia Oms E a gente tá aqui no estúdio Cajuru Pra começar mais um projeto palco livre pra vocês Hoje eu tô com a rapaziada do comunhão Do comunhão cuí Comunhão rap, isso aí, né Comecem se apresentando, então, Piazada, por favor Nome, idade Meu nome é Matheus, conhecido como Spank 21 anos Meu nome é Eric Eu vou ver Black Ninja e eu tenho 21 anos também Meu nome é Alaph Sou gordão e tenho 23 anos Meu nome é Fernando Sestari 20 anos Ainda, meros 20 anos Meu nome é Leonardo Me chamo de Ortiz Tenho 22 Meu nome é Matheus, me chamo Ademira e eu tenho 21 já Bom pessoal, vamos falar então Como que vocês começaram no rap? Como que vocês começaram a cantar e tudo mais? Contem aí pra gente Então, acho que cada um, na verdade, começou no rap Desde criança, escutando tudo isso, querendo ou não Mas a gente começou a se trombar mesmo Foi mais por causa do tempo de colégio Rua, rap Que foi mais no final de 2012 Que foi quando começou mesmo a comunhão mesmo, tá ligado? Tipo, eu entrei no rap por causa do meu irmão Que o meu irmão faz uns beats Ele escuta rap pra caralho Então ele me ensinou rap pra caralho Então tem um sábio pra fazer aqui Que aí, pro café Fumei o quilo também, tá ligado? Que eles somam E são professores, querendo ou não, né? Querendo ou não Mas daí, querendo ou não Cada um teve uma bordo de entrada, né? Querendo ou não E como que vocês todos se conheceram? Então, acho que, voltando mais uma vez com o Eli falou Cada um a gente se conheceu em tempos diferentes, né? Então eu acabei conhecendo o Eric Black Ninja aqui Por causa de um amigo em comum que a gente tinha E aí, logo após, eu conheci o Miranda Aí, num outro rolê, em tipo dois meses E desde sempre fazendo rap já Se conhecemos, na verdade A gente se firmou amizade, assim Por causa do rap, né? Então a gente, aquele dia conversou Com umas ideias semelhantes Aí foi pra um outro rolê E daí quando foi vendo outros rolês E daí foi surgindo projetos junto Aí quando viu já tava a comunhão Foi uma... Aconteceu meio que com o nosso intuito Mas com, digamos, o destino, assim, também Porque daí a gente... Depois eu e o Ortiz, o boleiro Junto com o Eric, a gente foi fazendo outros rolês, assim Foi firmando uma ideia Vendo que a parada entre a gente andava junto Aí o Miranda já chegou com uns projetos E já apresentou uns beats pra gente E daí começou a fazer letra E daí o último que eu lembro foi o Gordão Que ele entrou também E o cara já chegou representando num refrão Numa voz foda, assim E quando a gente viu, cara A comunhão tava em seis pessoas Eu lembro de eu e ele sozinho Já como comunhão E vocês dois começaram, então? É, a gente teve ali uma ideia inicial, né? Entre eu e ele Mais dois amigos Que também hoje não fazem rap com a gente Mas estão juntos no rolê O Gabriel, o Triano e o Lucas E foi... A ideia começou toda junto, né? E como ela é hoje E como ela iniciou Foi, tipo, nossa Um fluxo constante, assim Então eu e ele já se apresentamos com comunhão E eu e ele se apresentamos com comunhão E os dois já se apresentaram com comunhão E hoje a gente tá em seis no comunhão E assim que... Assim vai continuar, né? Esse é o intuito Ah, da hora Aí sim E falem um pouquinho, então Dos trabalhos de vocês O que vocês já têm lançado? O que que tá por vir? O que que vocês têm de trabalho audiovisual No YouTube também? Como é que tá isso daí? Então No momento lançado A gente tem 100 nomes, tá ligado? Que é a nossa single principal Aí um som que veio de impacto, assim Num momento que a gente tava Numa vertente Num fluxo muito grande, assim Ó, de ideias, tá ligado? De momento De sentimento, tudo E audiovisual Ainda não temos nada Só o projeto do Coletivo Coema Que são nossas cyrvers Que é a nossa gravadora, tá ligado? E a gente tá trampando em cima do nosso álbum Da comunhão agora Que logo mais, se Deus quiser Vai tá na rua aí Trampando, gravando E tá Tem muito projeto mocado aí Muito projeto Que vamos lançar Vamos lançar a nossa intro agora Até setembro, começo de outubro Ali no máximo A gente tá lançando o audiovisual O som que a gente vai cantar aí E dessa forma A gente tá desenvolvendo aos poucos Trampando pra caralho Pra daí Tá lançando mesmo O que a gente quer De coração Não lançar uma coisa em vão Assim, tá ligado? Eu vi também Que vocês fazem parte Do Coletivo Coema, né? O que que é esse coletivo? Então O coletivo é Mais um Um conjunto de pessoas Assim Que tipo Começou com a nossa gravadora Que era a comunhão A gente tinha uma gravadora Em casa Assim mesmo E daí juntou com a Meia Água Que era outra gravadora Daí a gente formou A Coema Que daí era só tipo O bagulho de audiovisual e rap Daí chegou outro mano E somou no design Daí a gente formou o coletivo Assim Com mais de 27 pessoas Já hoje em dia Assim, tá ligado? Ai, que legal Tem uma galera Tem o nosso grupo Tem Mundos Tem o JNO Tem o Def Tem o Gnome Monstro O Aptamento O Caio Vários mano Daí a gente foi somando Esse é um coletivo Muito forte assim De ideias E isso Daí a gente tem A nossa produtora Daí agora A gente faz design Faz vídeo Estamos produzindo beat Gravação A gente tá fazendo tudo isso Também em prol do rap Aqui de Curitiba E os beats de vocês Quem que faz? Esse sou eu Ah, legal Mas ele que me ensinou também Ele também faz os beats Só que ele é meio encolhido Daí Fica se fazendo Mas eu que faço a maioria dos beats E também do coletivo Coema Assim Juntamente com o Manu Cadu lá Ele me ajuda bastante Sim E tem o Manu Rapsize também Que agora do nosso coletivo Que entrou somando nos beats Ele soma mais lê também Mas o pro dele é Mais focado nos beats Que ele manda pra caralho Ah, da hora Vamos falar então Um pouquinho da cena de Curitiba O que vocês estão achando da cena Da galera que tá vindo aí E também o pessoal que inspira vocês E também as oportunidades que elas trazem As festas As coisas Onde vocês já tocaram Contem aí pra gente Em relação a eventos Em Curitiba mesmo A gente teve bastante Ao longo do tempo Desde os menores Eu tava lá no show do Síntese Eles cantaram lá Até um show grande Que nem o do Síntese Pra gente foi uma honra Estar participando Estar lá dentro Lá após Antes na verdade Do neto Do Síntese Estarem se apresentando Foi muito da hora Muito massa mesmo Uma oportunidade Muito grande pra gente Em relação a cultura também A cidade de Curitiba Propõe também Bastante evento Que acontece Em praças No centro Pra gente estar se apresentando Também A gente sempre consegue um espaço Junto com o coletivo Como o União Tá sempre se apresentando Também Mas o objetivo maior Hoje Eu acredito Que pra todos É mais a questão Da gravação De estar dentro do estúdio E lançar Produzir Pra ter coisas Pra fora Pra depois Pensar mais Em apresentação Eventos Em relação a isso Mas isso Tá intercalado Também A gente faz Sempre Sempre faz Com boa vontade Arranja sempre Um espaço Também Pra estar ensaiando Pra os eventos Que futuros Vão ver Tem um evento Agora Amanhã No bairro Alto Tem um evento Tem Dia 24 de setembro Também tem outro evento Então Dia 24 de setembro Vai ser lá Em Almirante Tamandaré Kioski Hakuna Matata CWB Cultural O nome do evento Que é uma batalha cultural Em prol Da cultura de Curitiba Entrada Franca Quiser encostar Tá ligado E Esse evento Vai ter vários grupos De Curitiba também Vai ter ênfase Lá do trilho Entre outros Que estão ali envolvidos Que a gente foi convidado Também a estar Participando desse evento E é dessa forma Que a gente segue em frente A cena de Curitiba É muito forte no rap Eu acho que Por não ser tão explanada Tipo uma galera Não conhecer Mas a cena de Curitiba É onde eu já escutei Os rapos mais pesados Da minha vida Tá ligado Cena sujeira mesmo E só ideia monstra Realidade Tá ligado E os versos cabreiros Do lado opaco Que dizem É desse jeito mesmo Verdade A cena de Curitiba Tá linda mesmo Aqui mesmo no projeto Que graças ao Julio rola A gente já viu Várias histórias Tem muita gente trabalhando E é isso aí Bom Mas então é isso pessoal Acabou aqui a entrevista Agora o palco é livre De vocês Queremos ver Eu e o que vocês tem Pra mostrar Comunhão Tá na casa Comunhão Comunhão Tá ligado Introdução Parte 1 Difícil interpretar Diálogos distantes Atropiados por serem inapropriados Seus gestos involuntários Inconstantes Literalmente mudando Sua natureza terrena Essa gangrena Precisa ser amputada Seus interesses egoístas Não te levarão a nada Só nos trazem discórdia E frustrações Infelizmente Cotidiano Viver de circunstâncias E não pela fé Desilusões Por mentiras Contar Disciplina Bem mais fácil E conveniente Na hora de ser explicada A situação Essas Artificiais Verdades confidenciais Falta de recursos As suas redes superficiais Ao transformar Seu modo de ser Proformarás Suas reações Existenciais A carne é o carbo Que se ajusta A um efeito A sua causa Repetindo e ofuscando Mulher da Mulher da Mulher da Mulher da Mulher da Grito do palhaço Que alimenta a plateia Nesse teto Embedraçado Estilhaça Se as velhas Tudo flode Nesse solo Nesse solo Tudo queima Tanto queima Que arrebata Se divide Em centenas Virais que nada valem Nesse mundo de negócio Apaga os seus fotos Procura são destroços Os reis Castelos Que somem como o resto No sopro da existência Da minha vida Eu sou maestro Apenas faço parte De um deato espectral Onde o dono do enredo Se conhece no final Abaixem as cortinas Esse é o ato do mortal Aqui mesmo compõem Aqui me decompõem Se a vida me envenena Com esse rap Eu faço soro Aqui mesmo componho Aqui me decompõem Se a vida me envenena Com esses versos Eu faço soro As sincronicidades São as ferramentas Do universo Para te mover em direção Ao que precisa fazer E as possibilidades Que algo volta Se repetir São muito poucas Meus irmãos É Pode saber Então você traçou planos No primeiro tombo Desistiu dos seus sonhos Vou levar o coxê Vou levar o coxê Vou levar o coxê Ainda trepidão Acorde Deixa que ninguém te enrole Que um discurso de procedência duvidosa Sua mente é poderosa Você me entende e entendeu Você tem uma missão Não ofuscar a saudade Não ofuscar a saudade Eu não vou deixar Eu não vou falhar Saiba que isso é uma transgressão Da vida Eu sou a constelação Eu sou a constelação Da costela de Eva Tutela é E de E o rap é da vanguarda A alma Sempre concentrado no sentimento Um guardião É um peso a março e não Feridas são esposas Mesmo rouco Doção Louco Do vão Desequilíbrio É um vejo Entre o desempenho Fala pra nós Vem cagar pra ti É o peso dos nós Deus é Nosso destino Nossa arma é o tecido E quem protege Só basta entender O menino dentro de você Aprende o hip hop Ilumina o ser Só basta entender A energia dentro de você Aprende a comunhão A crescente o ser A crescente o ser E que caiu Seus máscaras É uma peça de teatro Prepare seus fantoches Minha vida é cor na bamba Feito cinco dias Trafes Suízo do palhaço No globo da morte Me sinto descalço Sobre cacos Contando com a sorte E que tem ferios F.E.L.P Fogo no pavio Puta pó Prefeito pilando A patramada Mãe gentil No Brasil em que vivemos Nem tudo anil Mais de mil vezes Parei pra pensar Com direitos Sem dinheiro Com o rap Nossa Olhei pro lado Nem tudo dá pra acreditar Descarrego no banho de bar Com a terra, o sol e a lua É que o universo Minha vida se depara com a sua Entre a terra, o sol e a lua São entrelaços Que deparam nas ruas Que deparam nas ruas E desse jeito É comunhão Valeu, mano Júlio Salve, salve, irmão Valeu mais uma vez Pelo espaço cedido, tá ligado? Tamo junto Cês podem chegar Comunhão E ó Eu vejo uma sociedade alienada Eu vejo uma sociedade alienada Onde o ego e o ignorância É só vão contra a parada É humildade Simplicidade na sociedade É humildade Simplicidade na sociedade Simplicidade na sociedade É humildade Simplicidade na sociedade Eu vejo uma visão Através de perseguição Verso que ultrapassa a razão E também o coração dentro desse mundão Desse universo novo de pessoas que tão perdidas E sobe o soco, soco os loucos E muitos valienados vão parar, eles são natos, caralhos Ultrapassados pelo tempo, que não confetou Também os sentimentos, esse é meu pensamento nesse momento Tica de tormento, então saia, saia E prossiga, a vida lhe foi dado Pra seu corpo, você tem manipulado Essa sociedade, malda, o seu ego te incomoda Te deixa cego, abra sua mente, abra sua visão Tente que sua alma absorva a comunhão Eu vejo uma sociedade corrompida E tudo é por dinheiro, e o dinheiro de tá vindo Só temos uma chance pra poder determinar a frase Como é fazer, não quero ver senhora, assistindo TV Eu aposto que não vai admirir o imposto que foi posto Aposto que foi prometido, e isso já foi discutido Ouvido e nada resolvido, político partido roubando Seu dinheiro, tudo custe nenhum povo Verdadeiro, o lobo na pele de um cordeiro Cachando fazendo cruzeiro e quando devia ser cadeiro Pessoas assim, existe no mundo inteiro E nessa sociedade corrompida, onde tudo é por dinheiro E o dinheiro de tá vindo E eu vejo alienados, manipulados, semelhanças que tem O seu líder ofuscado, mas já naquele estado Entre o subconsciente, o consciente tocando de turno Onde não sou bem, só vivo o consumo Onde minha paz, enquanto ultimamente só não fumo Ou se para o vinho, tinto Nessa atmosfera suja, eu tenho conversa e vindo Mas é hora de mudança, o tempo é agora A mudança, mano, vem de dentro pra fora O tempo é nem que ligar, o de muitos derrubam Mas não, subando a queda é dois anos Vai entender, mas é, mesmo é a camadas Sociais, preconceitos, raciais Botam o vento no som, mano, na vera da paz Pô, 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 pô Tiro da arma que é meu coração E só tem uma direção, exerce a missão Comunhão E nossa forma de expressão Rap é função E também nossa oração E eu vejo Uma sociedade alienada E eu vejo Uma sociedade alienada Onde o LEC ignorância toma conta da parada É a humildade Simplicidade da sociedade É a humildade Simplicidade da sociedade É a humildade Simplicidade na sociedade A humildade Simplicidade na sociedade E eu vejo, uma sociedade alienada, e eu vejo, uma sociedade corrompida, e eu vejo, uma sociedade corrompida, onde o lag do dinheiro e o dinheiro de dar vida. E eu vejo que eu dou a plaza, desculpa, escuta, meus granto, rabisco, que chora, fortalex e a alma, nada mais do que justo, pelos meus estritos, demonstra o real, valeu meu temor, os lobos na pele do coideiro, a máscara vai cair, pelas fitas que subtraem na quebrada, dinheiro, puro, buscando os versos que acrescentar, acima meu longo vai virar, ruína, sobe sua alegria, liga a nossa e foi pra somar, bem vindo será, bem vindo será. Um verso que vessa, engatilho no peito, expresso com a alma, argumento com a mente, visando o futuro, vivendo o presente, tiram a bala, defendo no peito, matam o bebido, tingido com o tempo, tinta que expressa, despejo o humor, acheta do pão, apenas um vulto, o Zé Zé não curteu, ele ligou para os porcos, não basta só viver, esquecer de enaltecer, vou querer por exercer para mim e pra você. Tem gente no calçado, logo a caminhada, frágil a vidaça, que estilha só na sua cara, rompe o parabuça, brinca, tira a cara, puça, puça, jogada várias pedras, com seu jaco de camuça, tenta disfarçar, nem mesmo esconder, pinta de purgues, eu só quero pra você. Um renasso de motivação, na superfície, tenta conquistar, não basta ser um mero sonhador, se for sai de vontade, cabe a você saber o que é, certo, o que transmite a verdade. Fazendo um cigarro, penso o relato, tentando roubar, mas vamos contar do recado, cursos tá escasso, mas não podemos ficar, coloco o time embaixo, tá fácil não, mas não vamos nos deixar levar, somos juntos, mas o que tentam nos transformar. Tô achando mensagem, tá vagabundo, custos pigmentais, me diga, me explica, me dê uma resposta, fica esperando nessa fila, tá prejudicando as minhas costas. São mais de 70 anos, e dá a mesma voz, 200 milhões de brasileiros, nada que mude essa joia, cadê o emprego, irmão, cadê a resposta, tá foda, tá foda. Esse é o Brasil, não precisa do FBI, nosso crime é musical e vocês não pegam a gente, nem os seus treinados a gente, nem o seu reinado influente. Rádio, de verdade, tem que se expressar, embarca o desexpresso, só pra contemplar, escrever uma canção, transcrever a emoção, entender a solidão, sai locomoção. Desceu a lei da alma, preso na jaula, disse próprio carcereiro, motivos que valem a aula, saia, sinta a sensação de mal, não consegui, eu vi, ela é tão linda, com a mais bela bola de energia, além do que, além do tchá, que acerta, o bem que as fontes é ciano, cia, 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 cia. O que será que será, o que não tem recença, nem nunca terá, o que não tem censura, nem nunca terá, que chantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, em todos os sentidos. Eu vou buscar o melhor para o meu ser, eu vou buscar o melhor para o meu ser, eu não vou deixar, eu não vou falhar, eu não vou deixar, não. Eu vou buscar o melhor para o meu ser, eu não vou deixar, eu não vou falhar, eu não vou deixar, não. Pense sempre em frente, evolua o consciente, sempre igual a semente, se expõe o que se sente, saiba que tem gente que se espere sua vertente. Não se preocupe, desfrute, se ocupe, ocupe sua mente, ocupe seu espaço, não menos prese quem corte ao seu lado, não se prese pois ele tem seu lado, prese por virtudes, prese pela sua vida, progrida e saiba que a sua história já está escrita. Sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, recarregue o que te rege, não. Sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, recarregue o que te rege, irmão. Eu vou buscar o melhor para o meu ser Não vou deixar o meu sonho esmorecer Eu não vou falhar, eu não vou deixar, não Eu vou buscar o melhor para o meu ser Para o meu ser, para o meu ser, para o meu ser Não vou deixar o meu sonho esmorecer Eu não vou deixar, eu não vou falhar, eu não vou deixar, jamais Isso aí irmão, não deixe o seu sonho esmorecer, tá ligado? Por isso que se fortalece todo dia, tá ligado? Isso aí galera, da hora a sonzeira de vocês Rap pesadão mesmo, de mensagem Parabéns, você tem uma voz do caralho mesmo, cara E você é muito bravo cantando Bom, mas é isso aí galera Estamos encerrando aqui mais um projeto palco livre no estúdio Cajuru Valeu Júlio pelo espaço e valeu vocês por terem colado Tamo junto, é nóis, mais uma vez mano Júlio É nóis, Coema Vira a página, título é nascimento, novo espírito A planta que escolheu, dedo a dedo, o alimento cresce forte E aguenta com as pisadas e dia a dia se destaca Dificiada no terreno, sobrevive As plantas é trepadeira e nem é seu escudo E justa é cada um no seu espaço